Legal, estamos de volta com Atenados na Geral, hoje falando sobre Reino de Deus. Isso mesmo, é... se há reino, há rei, né? É, tem gente que não tem rei, não. Nas passagens que lemos sobre o Reino de Deus, podemos entender que é apenas uma referência ao céu. Isso é uma coisa que às vezes várias pessoas me perguntam. Sempre há uma citação, Reino de Deus, Reino dos Céus. É a mesma coisa? Não. Reino de Deus, Reino dos Céus? Não, não. Qual a opinião de vocês? Não, o céu não tem conta pra pagar, né? É, o Reino de Deus é onde, eu creio que é onde Deus pode governar. Ali onde Ele governa é o seu Reino. Onde eu permito que Deus governe na minha vida, eu faço da minha vida o Reino de Deus. Então, é lógico que o Reino dos Céus é uma outra esfera, aí já fala de um Reino dos Céus, é um outro lado. Agora, quando Deus fala do Reino de Deus na Terra, significa, como o pastor já havia dito, Deus implantar em nós o ser sarado, o ser curado, que é algo sobrenatural, não é natural, não é inato nós ficar curado naturalmente, mas sim algo, uma interferência de Deus na nossa natureza, que tende a adoecer, que é inclinada, como diz no profeta Oséu, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Então, vem o Reino de Deus e interfere nessa natureza, fazendo coisas sobrenaturais, e é isso que nós queremos. Eu creio, Lincoln, que se não houvesse uma intervenção divina, nesse momento, apesar de a gente ver tanta coisa discrepante, eu acho que seria muito pior. O pastor Samuel, não é isso? Quando o pastor Samuel fala que há uma diferença entre o Reino dos Céus e o Reino dos Homens, é isso. Aqui é uma manifestação daquilo que Deus quer para salvar o que, na verdade, é propriedade do Reino de Deus. Porque o Reino de Deus, ele não é como os outros Reinos Terrenos, que ele falou de Império, que são constituídos de coisas, de poderes, de valores, etc. O Reino de Deus é outra história, o Reino de Deus são outros valores. Para Deus, o tesouro para Deus é um coração quebrantado, o tesouro para Deus é a propagação do amor, o tesouro para Deus é a exclusão da maldade. Então, o Reino é formado disso, isso é o Reino de Deus. Ele não tem estruturas construídas, nada disso. Então, a proposta do Reino de Deus aí no mundo espiritual é isso, é resgatar o homem para trazer o homem a essa essência do Reino de Deus. O Céu é um Reino de adoração. O Céu não precisa mais, não haverá mais conquistas, eu não tenho mais necessidade de conquistas. É um Reino puramente de adoração. Lá, por mais que haja o Rei, não há necessidade da instituição do poder. O que hoje existe aqui, hoje é necessário no meio de nós. Deus precisa estabelecer o poder para poder resgatar. Embora seja, não é pela força, cuidado porque força e poder são diferentes, mas é pelo poder de Deus. No Reino do Céu, não. No Reino do Céu é momento de contemplação e adoração. Então, há uma diferença enorme em termos de Reino. Aqui eu preciso lutar, aqui eu preciso vencer. Tem um texto bacana, que quando o Centurião fala com Jesus, ele fala assim, eu queria que você cureça o meu servo, mas eu entendo que a autoridade é essa que você tem. Aquela não é a autoridade lá dos céus? A autoridade dos céus. Sendo implementada na Terra? Isso, é isso. O Reino de Deus no meio de nós é exatamente isso. É a autoridade e o poder de Deus implantada na Terra. Entendeu? Que passa por nós, seres humanos. Passa. Quando Deus entrega essa atividade, Ele está dizendo, eu estou aqui, vocês são embaixadores. Vocês agora, onde for, apresentam lá o cartão, dizendo, olha, eu venho aqui em nome de Deus. Então, vocês podem fazer, e ainda farão mais do que eu fiz. Então, vocês vão até além de onde eu fui. Mas é isso. Vocês vão ter poder e autoridade. Deus deu poder e autoridade sobre nós. Então, quando o cinturão faz isso, Ele reconhece de onde vem essa autoridade. Ele sabia que Ele estava subjugado a um reinado. Ele sabia que sobre Ele, tinha autoridade sobre Ele. Mas era uma autoridade diferente da autoridade que Ele reconheceu em Jesus. Por quê? A autoridade que tinha sobre Ele, não era capaz de curar o cinturão lá, o servo dEle. Mas a autoridade que estava em Jesus, era capaz de curar. Então, o reino de Deus, quando Ele vem, Ele vem com uma autoridade sobre as nossas crises. Ele vem com autoridade sobre as nossas doenças. Ele vem com autoridade sobre os nossos fragelos. Autoridade é sobre isso. Não é autoridade sobre a nossa finança, os nossos ganhos, os nossos bens. Não é sobre isso. Apesar de estar nele, é o princípio da riqueza. Mas é autoridade sobre aquilo que o homem precisa, para a sua essência. E nós podemos também traçar um paralelo. E quando Jesus, Ele usa como reino, e como foi falado aqui no início, Mateus trata reino dos céus, Lucas e Marcos tratam reino de Deus, e Ele faz um paralelo, justamente para que entendêssemos aquilo que seria implantado por Ele, aquilo que daria um início, uma nova dimensão, uma nova história, a partir dEle. E aí entra aquilo que você acabou de falar. Que a partir dEle, começa-se uma nova história, começa-se um novo legado. E aí, nós vemos depois, os discípulos, e como o pastor Walter falou, os discípulos fazendo obras iguais, semelhantes, ou maiores, do que o próprio Senhor Jesus fez. foi por quê? Porque o reino estava estabelecido neles, e através deles. E quando Jesus, Ele faz um paralelo, até para que possamos entender nos nossos dias de hoje, se você está num reino, se você está debaixo de um governo, você tem que estar sujeito a esse governo. Se você vai, sai do Brasil, e vai para qualquer país, você está sujeito a essa... Ah, não, sou um cidadão brasileiro, não estou subjugado a essa... Não, você está subjugado a lei. E quando nós estamos no reino de Deus, nós estamos subjugados a Ele. O que, hoje, nos nossos dias, é que nós queremos criar as nossas diretrizes, nós queremos criar as nossas leis, queremos estabelecer os nossos métodos, queremos estabelecer as nossas diretrizes, e nós não queremos... Querido, quando nós estamos subjugados no reino de Deus, nós estamos subjugados a tudo o que vem com o reino. Você pensa... O que nós não vemos hoje... Desculpa, pastor Walter. O que nós não vemos hoje é que as igrejas subjugadas, as igrejas querendo viver aquilo que o reino de Deus estabelece. Se está estabelecido, querido, eu não tenho... Eu não estou aqui para questionar. Tem uma coisa interessante também, que no Novo Testamento, se você pesquisar no grego, a forma que eles se pronunciavam perante Jesus, esse Senhor, que no nosso português é só um S maiúsculo, que é muito confundido, a gente não tem essa noção, porque é Senhor Walter, Senhor Sebastião, mas no grego é Kyrios, que é o único termo que eles usam para citar o Imperador Romano. Então, tem uma relevância de autoridade, tanto que, quando eles falavam, se os soldados romanos percebessem isso, eles poderiam ser condenados por aquele tratamento. e, às vezes, a gente não percebe isso nos dias de hoje, né? Em relação, principalmente, à igreja comuna, de um Senhor, né? Língua. Só para voltar aqui, é pastor Marcos, ele fez uma colocação que me fez lembrar uma coisa que eu gostaria de colocar aqui. Quando você fala a relevância do reino de Deus, eu pergunto, no antigo testamento, quando foi que, através de um homem, alguém foi curado pelo milagre? Quando foi que alguém ressuscitou pelo milagre através de um homem? Então, isso é, na minha concepção, um dos exemplos do reino de Deus no meio de nós. Porque, você viu Paulo fazendo isso, mas você não viu, você viu Pedro fazendo isso, mas você não viu isso. No antigo testamento, homens declarando cura, homens declarando ressurreição, e a coisa acontecendo. Agora, no antigo testamento, esse é o estabelecimento do reino de Deus. Então, quando Deus estabelece o reino de Deus, ele não está entregando coroa na mão de ninguém. Ele está entregando a mesma autoridade que está nele. E ele diz, olha, um outro detalhe, só acrescentando na tua fala, quando Paulo, Pedro, eles oravam em nome de quem? Em nome de Jesus. É isso. É um reino que a gente sabe quem é o Senhor, a gente sabe quem detém esse reino, a gente sabe de onde vem esse poder e sabe de onde vem essa autoridade. Só que ela está estabelecida em nós. O reino de Deus delegou essa autoridade, né? Foi uma autoridade delegada. Isso a partir de quando? A partir da vinda de Jesus. Dois estabelecimentos da vinda de Jesus. Apesar que o pastor até citou, só acrescentando, até chegou a haver uma ressurreição, se não me engano, Eliseu, que ele deitou em cima do menino, botou a mão com a boca e ali o menino voltou à vida. Aquela mãe que disse está tudo bem, né? Com o filho morto. Houve até a ressurreição, mas não com o Espírito Santo, nós sabemos, habitando, mas vindo sobre, trazendo ao Espírito da profecia e voltando. Mas não com a fluência e não com a autoridade dada. Porque eu criei o seguinte, fé é saber que Deus pode. Fé é saber que eu posso realizar em Deus. E crer é saber que Deus pode. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Mas você nunca vai ver na Bíblia dizendo que o demônio teve fé. Você vai ouvir que um demônio crê. E crer se chama possibilidade. Fé é trazer a autoridade de Deus para a minha vida e dizer, em vez de dizer Deus pode, eu posso em nome de Jesus. Pedro disse, três eu, que não tira em nenhum momento a glória de Deus. Ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e isso é o reino. O reino traz Deus do céu e implanta em mim com a autoridade dele, com o poder dele e faz com que não somente eu diga, se Deus quiser, ou então, lá no céu você fica curado, você não vai ter doença. Eu ouvi uma pessoa dizer, pastor, vou terminar minha fala, foram orar uma pessoa doente, foram seis irmãs orar uma pessoa doente visitando lares, né? Minha pessoa ali em estado vegetativo, e eles oraram assim, Senhor, eu tenho misericórdia e não oraram com a autoridade, me disseram assim, irmã, não fica triste não, porque lá no céu não vai ter doença, então já disse que ia morrer. Então, às vezes, eu fui pensando assim, você pode orar por um enfermo, Senhor, eu tenho misericórdia, você pode dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo a enfermidade, fico curado em nome do Senhor. Então, o reino de Deus, ele não só faz você um espectador do agir de Deus, mas ele faz com que Deus em mim e eu faça em nome de Deus. Pedro disse, eu não tenho, mas eu te dou o que eu tenho. Então, ele tinha algo para dar. E o que o reino proporcionou, ele não queria nesse março. Eu estava falando, e é muito legal que Jesus falou com Pedro, eu vou te dar uma chave, o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Porque Moisés disse, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus responde para Moisés, divide-o, estende a tua mão e divide-o. Deus manda Moisés dividir, e Moisés pedindo a Deus para dividir, ele fala, não, divide você. Então, você vê que Deus, é desejo de Deus dar autoridade para que através do homem, ele seja glorificado, através do seu corpo. Pois é, mas olha só, só para fazer uma, porque você falou lá, da cura do menino lá no... Ah, foi do Eliseu, do Eliseu no Antigo Testamento? Foi sim. Eu estava falando de autoridade. Ah, sim, não havia autoridade, eu recentei, não havia autoridade na pessoa. Exatamente. Não tinha reino ali. Eu concordei com o senhor, não havia na pessoa, havia apenas o Espírito Santo que vinha, Exatamente. dando a revelação e... Então, o que eu estou falando, quando estabelece o reino, quando estabelece o reino, é diferente, porque agora eu tenho autoridade, porque existe o reino, e existe uma autoridade. Eis que vos dô o poder, o que que é? É isso. O duname jovem, Eis que vos dô, exatamente, Eis que vos dô o poder, quando Jesus... Porque existiu, só para corrigir, porque senão fica aparecendo... Não, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, tiveram vários milagres, mas nenhum deles, nenhum deles, pelo estabelecimento do reino. Exatamente. De Jesus para cá, é o estabelecimento do reino. É as suas... As meninas lá que vão orar, tem que saber disso, eu tenho autoridade. Pode ser que não cura, pode ser que a pessoa venha, se for essa vontade de Deus, até porque... A pessoa terminou curado, depois, vem uma pessoa de autoridade, orou, terminou curado. Está completando, terminou curado. Terminou curado. Não por ela, mas vem uma pessoa de autoridade, orou. Aí você vê. Mas se deixasse... O que é que Jesus falou para ele? Já estava definido ali, pastor. Aquele que não nascer de novo, não pode ver. Não pode ver. Que nascer da água, não pode entrar, né? Não pode, não pode entrar. Então, o reino de Deus, nós temos que entender que é aqui. Nós estamos vivendo no reino de Deus e como foi falado aqui, essa autoridade é nos dada. É nos dada. E nós temos que usá-la lá no Velho Testamento, não existia em nome de Jesus. Como vocês falaram aí, Pedro e João, é em nome de Jesus. Eles estavam ali, eu, 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 mas é em nome de Jesus. Então, o senhor Sebastião entende que a gente tem dificuldade de usar essa autoridade? É, mas olha... Eu entendi. Eu não sei porquê. Eu preciso ir pro break. Eu vou pro break rapidinho, mas eu volto. Eu quero dar um testemunho. É, no próximo bloco, a gente vem com essa autoridade, o pastor Sebastião vai pegar a palavra, nós vamos falar dessa autoridade, falando sobre reino de Deus, mas tem mais antenados, na geral, no próximo bloco. Segura que eu já volto com mais antenados, na geral, no próximo bloco. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.